E aí clãs, Sheldon aqui de novo, hoje a gente está voltando com Gris, jogo de aventura para PC, Playstation 4, Nintendo Switch. É um jogo bem bonito e hoje a gente vai fazer mais um pedacinho dele, recuperar uma cor, sei lá, um tom, vamos lá. Lembrados os comandos, a gente já começa aí, a gente pega o pulo duplo e a gente também pode virar um bloco, por enquanto. No último episódio a gente recuperou a cor azul, e nos outros a gente recuperou a vermelha e a verde. Muito bem. Agora tem, está chovendo e tem água. Traz para cá. A música deste jogo é bem bonitinha. Ela, além de pular, ela é meio que plane, ela não cai imediatamente. Vamos lá, o episódio normalmente dura aí uns par de minutos, uns 20 a 30 minutos, então estejam bem preparados. Chegamos aqui já no bagulho, começa a complicar um pouquinho. Olha só, deu certo. Quer que caia? Não. Pegamos mais um bagulhinho desse que eu não sei para que que serve, mas nos comentários disseram que libera um final extra. Bastante interessante, hein? Mas eu tenho certeza que a gente não pegou todos os necessários para liberar esse final. A gente esbarrou só com uns, por acaso. Vixe. Falando na água, ela é muito lenta. Olha que bom. Falando na água, ele é muito lenta. Muita experiência aí. Entre uns peixinhos. Será que a gente pegou a prática? Tomara que sim. Não sei se é pior pular Ah, finalmente Essa é aquela área Sempre que a gente esbarra, né, inicial Cada vez que a gente conquista alguma coisa Ele vem aqui e coloca umas estrelinhas no céu Que eu acho que será um caminho para A gente vai andar aí, né Muito bem Ah, nossa, o que é isso? Isso, vamos Ali acho que mostra os negócios que a gente precisa pegar e não pegou ao todo, né A tartaruga com umas bolinhas O tanto que ela afunda não é legal Tá bem Só vamos descendo normalmente assim Os bichinhos Sempre tem uns bichinhos bonitinhos Virar aqui da pedra, né Então, deu para entender mais ou menos que a gente vai precisar de umas 5 a 6 bolinhas Para destravar a tartaruga Por enquanto, nada de especial, assim, nenhuma dificuldade E normalmente é assim mesmo Aqui é um bichinho sem saída Talvez, a gente tem que usar Deu certo, deu certo Foi um bom palpite, hein Será que a gente está gravando? A gente já desistiu de pular na água Aqui é as borboletinhas que jogam a gente no ar As áreas são imensas Olha como ela planeja Uh, por muito pouco, né É tudo muito bonito Confesso que esse jogo é muito bonito mesmo Não é à toa que ganhou tantos prêmios Isso aí, ó Eu achei como ela, sei lá, fechava alguma coisa assim Não é de buenas Só lá Só deslizando Ah, a gente está descendo bastante mesmo Ah, deixa eu ver uma boletinha presa Deu certo? Deu certo? De primeira, hein? Não tinha muito o que fazer O que errar aqui Legal, a hora que bateu no chão Soltou um monte de cogumelinhos A gente já encontrou o poder do dia Deve ter a ver com água A gente está no gelo E... Vai Se a gente ficar parado, congela Interessante Dá pra pular Quando a gente vira um cubo Primeira bolinha Independente de ficar parado ou não Independente de ficar parado ou não A gente congela Interessante Essa água deve estar super cegada de nadar Não, não congela, não congela E aí Aê Aê Tem que ser mais ágil Pronto, pegamos a segunda bolinha Não foi difícil Dessa vez Porque costuma ser meio tenso Às vezes a gente tenta algumas vezes Tensos, a gente tenta, mas Algumas vezes, vamos dizer assim Tá aí as bolinhas Vamos ver qual que vai ser o poder Agora a gente nada Viramos tipo uma Sei lá o que a gente virou Mas viramos, viu Vamos sempre pra baixo Porque é assim, tem que ser Ih, o tamanho do peixe Eu já vi um peixe desse, de verdade Isso é uma lua Olha lá a bolinha Cheguei a bolinha Correu São seis A gente pegou duas Negri aí mesmo Muito bem Aqui é uma parede Melhorar o ângulo, hein? Ah não, aqui é uma... tem umas boletinhas aqui É meio difícil manobrar esse bagulho, viu Bem mais difícil do que eu imaginei, viu Manobrar dentro da água Quer ser um bagulho bem mais Tossegado Primeira bolinha Não tô certo de que a primeira Eu acho que essas duas que a gente pegou Elas já contam Tá vendo? Tá vendo? Elas já contam Então a gente só precisa de mais três Não vai ser tão dramático A gente tem essa aqui, ó Aqui tá correndo da gente Eu não sei como pegar ela Tem que ser um pouco mais ágil, né? Oh, pegamos Ela não era ela que estava fugindo de nós Ela estava tipo dentro de um bicho Aí faz sentido Ali tem um daqueles trem Aqui eu não tô vendo como pegar, mas tá bom Deixa eu me dar um jeito Ou não, né? Não é Nossa, tamanho da área Tipo um labirinto Já vai Algumas paredes vazam Vou torcer pra dar certo Como que eu ia saber isso? Eu não soube dominar a técnica ali pra pular Tem a criança chorando de fundo pra dar uma ambientação aí na minha tragédia Vamos parar o ultimo né, ultima bolinha O que que é isso aqui? Cara, um trem desse que eu precisava Vamos pegar um negócio lá A gente pega de novo, sei lá Pegamos todas as bolinhas necessárias pra ativar aquele trem Tô bastante interessado em voltar lá naquele negócio Se não der certo eu vou cortar E aí a gente... Vocês nem vão saber desse transtorno Aqui as borboletinhas, ó Sabia que tinha algum lugar Agora a gente vai conseguir, hein? Sabia que ia dar certo Desde o começo Nunca budei Feito E agora pra sair? Ah, borboletinhas Vamos lá ativar aquele negócio? Ah, é uma tartaruga A gente tem que acompanhar ela Pela escuridão O bagulho tá ficando muito tenso Beleza Beleza Que bonito Aí já chegando na dona Provavelmente já é aqui que a gente vai pegar alguma coisa Normalmente essas estátuas dessas mulheres São as que contém aí as cores, né? E hoje eu não sei o que a gente vai pegar Olha, a gente consegue nadar nas cachoeiras também Bom, vamos ver o que vem Abrir o olho das outras vezes eu não mego O que vai acontecer Ué, o branco é a luz Legal, hein? Bom, acho que acabou Foi mais curto do que eu imaginei Bem bonito, hein? Bem bonito, hein? Amarelo, foi recuperado uma cor Não parece... Mantenha ela segurada Não parece amarelo Parece não é um bom sinal Não, achei que a gente ia encerrar Não, pera aí Ixi Eu não estou fazendo nada Hum Ixi É O passarinho de novo Mas eu não estou fazendo nada Nada, 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 nada Agora eu estou 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 Não estou sabendo desviar Não sei se isso é considerado o dano Eita É, a gente conseguiu desviar Parece aqueles bichos da... Pequena sereia Não tem a Úrsula A velocidade é única Não tem muita diferença não Nossa, mega escuridão E agora? Nossa, tem assim, hein? Pelo menos Tem uns bichinhos de leve Para dar uma iluminação É mais ou menos, né? Tem uns trechos que é completamente no escuro Era meio tensa aqui, viu? Porque o bicho Ele não bateu em nada Ele só desmanchou Ele Ele desmanchou Ele volta Ele está batendo em tudo Para entrar no... Para entrar no... Caramba Caramba Muito bom, muito bom, Gris Quase infarto De aí Isso aí Eu tenho um choro Só um bocadinho aí Aí Daí E aí Conseguimos se distanciar bem Tem muito que subir, hein? Ixi, pegou, hein? Ah, a tartaruginha salvou a gente, que legal! Ela já está meio danificada, a tartaruguinha. Que música... boa! Muito obrigado, tartaruga! A gente não consegue... ah, a gente está andando sobre a água. O que é isso? Nunca é simples. Uma área de gelo. Não tem nada que pareça. A gente está em cima de onde pegou o poder, foi isso, né? Achei que ia precisar fazer algo, mas não precisa. Não é necessário. Não é o suficiente. Beleza. A plataforma só funciona com luz. Eu achei que a gente tinha acabado, mas... Ainda não acabou. A gente já se livrou da... Do bichão. Mas ainda tem chão. Do bichão. Basicamente é assim. Quando a gente está olhando para um negócio, ele fica brilhoso. Eu achei que tinha um temporizador ou algo assim. Só dá para surfar nas cachoeiras mais largas. A gente está guys multinciles. Ok. Está cheio de cachoeira larga... R$%&&&&&&&! Tranquilo Aí, muito bem A parte onde a gente Descarrega as estrelinhas Que pegou Estrelinha pra caramba agora Ah, vai fazer o caminho lá em cima Acho que por último ele faz o caminho Embaixo Beleza Foi um bom Um bom episódio A gente vai encerrando por aqui Se vocês gostaram de Gris Deixa o like, se inscreva no canal Dá uma olhadinha nos nossos vídeos A gente joga jogos indie Metroidvania e recomendações Deixa um comentário pra gente A gente sempre gosta de estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade Viva amizade Viva amizade Viva amizade Viva amizade